Pai, está aqui a Ruth, está sendo consagrada ao Senhor, que o inimigo não venha a tocar ao Senhor, que o Senhor já esteja preparando o caminho da Ruth, e eu consagrado a Ti, como sacerdote do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pai amado, aqui está Senhor, o meu melhor, eu coloco o Pai em Tua santa mão Senhor, que seja feito a Tua vontade Senhor, me ajuda a doutrinar Senhor, meu Deus, nos Teus caminhos santos, para que ela possa Senhor, meu Deus, dar bons frutos na Tua obra Senhor, aqui está Senhor, o meu melhor para Ti, amém, glória a Deus, graças a Deus, amém, cadê o certificado filha, vira logo depois, vira logo o certificado, vamos tirar logo a foca de Ruth. Doutrinar Senhor, que seja feito a auto town,원�ha caso a Rider-許a para Montaño, a Maria 252 milota-feira, B audiência e armácil times a ед 2412 militares. Vem agora! Vem agora! Vem agora! Vem agora, né? Dá uma foto também!